Muito bem, sejam bem-vindos, prezados alunos, na verdade, sejam bem-vindas, prezadas alunas, do curso de serviço social. Eu registro aqui, nesse momento, em tempo real, a presença da Brunha Coimbra Pinheiro. Brunha, dê um salve para a comunidade. Manda um bom dia aí para o pessoal. Olha só. E tenho a presença animada da Viviane Kelly Alves, também enriquecendo o nosso ambiente, a nossa aula. As duas, você que nos acompanha nessa gravação, vamos lá, meninas. Uhul! Uhul! Estamos aqui! Eu estou aqui com o meu parceiro, o Charlie Brown. Ai, que bonitinho! É o meu avatar. Vejam que o corte de cabelo é igual, igualzinho. Ele vai estar aqui conosco. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vocês conseguem visualizar o Charlie Brown? Sim. Olha aí. Charlie Brown. Então, vamos aí dar início, meninas. Você que nos acompanha nessa gravação, que não pôde estar aqui conosco, essa webaula do dia 3 de abril de 2020, qual foi o propósito, Brunha, Viviane, qual é o propósito, você que nos acompanha nessa aula? Era retomar aquela aula presencial que eu tive com vocês. Eu não lembro, Brunha e Vivi, se vocês estavam nessa aula ou não. Sim. Encontro com o pessoal. Naquela semana, o pessoal estava ainda na dúvida se teria aula ou não com a troca da substituição dos professores. Enfim, eu tive essa oportunidade muito agradável. Gostei muito da nossa conversa, da acolhida de vocês. Lamento não ter podido ficar para o café da manhã. E agora, só café virtual, né? Só café virtual. Mas não vai faltar oportunidade, não. Então, em função do pouco número das participantes, eu resolvi fazer essa webaula para depois darmos continuidade com o nosso planejamento. Então, eu vou retomar algumas questões com vocês. Eu preparei um vídeo que também foi disponibilizado, acho que vocês receberam, né? Lá no WhatsApp, perdão, no YouTube, a representante de vocês passou, em que eu falava sobre as relações de filosofia, ética e serviço social. Eu acho que vocês receberam pelo WhatsApp. Foi isso, meninas? Sim, a gente recebeu o link. Ok. Quando você, se ainda não houve oportunidade de assistir a esse vídeo, é um vídeo curto, tem uns 15, 20 minutos, lá, o que eu trato nesse vídeo? Eu trato da importância que todas as disciplinas, é claro, têm na formação da assistência social. Então, a importância do direito, a importância da história do serviço social, a teoria e fundamentos de serviço social, a psicologia, a sociologia. E, é claro, como professor de filosofia e ética, eu coloco também a importância, a contribuição que a filosofia e a ética vão trazer para quem se forma no bacharelado em serviço social. E a aula que eu tive presencial com vocês, que é o que nós vamos retomar hoje, vem reforçar isso. Por quê? E aí, eu já faço uma primeira pergunta para vocês duas. Por quê? Quem é a matéria-prima da profissão de vocês? Quem que vocês acham? É o Estado? O? O indivíduo? O indivíduo, Brunha. Você concorda, Vivi? Sim, o indivíduo. É o indivíduo, sem dúvida. Já marcaram um ponto positivo. Por quê? O Estado, a iniciativa privada, a igreja, a ONG, enfim, o poder público, o poder civil, tudo isso existe em função, e vocês estão corretíssimas, de um único elemento. Quem é esse único elemento? O indivíduo, o ser humano, a pessoa em si. Não importa a idade, não importa as suas condições econômicas, sociais, o contexto em que ela vive, o poder aquisitivo, não. O indivíduo em si, o ser humano, já tem um valor que nós chamamos, em filosofia, intrínseco. O que significa esse valor intrínseco? É um valor inerente. É um valor que já está associado à pessoa de uma dignidade, de uma abrangência. Ou seja, o ser humano já possui uma dignidade pelo simples fato dele ser humano. Isso o eleva, isso o deixa, o ser humano, num patamar superior a qualquer bem material, a qualquer recurso tecnológico, a qualquer, o ser humano é mais importante, a qualquer patrimônio. Por isso que, nesses tempos de pandemia, todos os governos dizem e afirmam que toda a vida humana é importante. Que seja uma ou que sejam sete bilhões de pessoas nesse planeta, todas são importantes, todas são dignas. E o que eu considero muito bonita, a escolha que você fez, Kelly, Kelly, perdão, Vivi e Bruna. Eu estou pensando na professora Kelly, que depois eu preciso dar um retorno ou de um e-mail que ela me enviou. É a possibilidade, a beleza da escolha de vocês, Bruna e Vivi, pelo serviço social, por ser uma profissão, não sei o que vocês imaginam ou pensam, gostaria até de ouvi-las, sobre a vocação. Eu imagino, eu entendo, lecionando esses anos para o curso de vocês, que serviço social é um curso de vocação. A pessoa precisa se sentir chamada, vocacionada para essa missão, para essa tarefa, eu diria até mesmo para essa carreira. Como é que vocês entendem isso? É por aí mesmo? Como é que vocês pensam isso? Responde, Bruna. Somos as duas, né? Mas responde você primeiro. Por exemplo. Por exemplo. Porque, sim, pode responder? Pode, pode. Então, eu entrei nessa profissão, porque eu já tinha um conhecimento, mais ou menos, bem vago do que era serviço social. E aí, eu comecei a trabalhar na escola, né? Fiquei 17 anos dentro de escola e fiquei tendo uma outra visão sobre também o serviço social. Porque todas as mães falavam assim, ah, eu vou procurar assistente social para resolver o assunto do meu filho no hospital. Eu vou resolver, eu vou procurar esse serviço social para resolver lá na escola. Eram essas conversas. E aí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar agora numa ONG e aí foi um gatilho, entendeu? Mas, assim, pelo que é o serviço social, eu estou conhecendo agora. A profissão, o que é, o que faz. Claro. A profundidade do que é o serviço, né? Porque, às vezes, a gente pensa que é uma coisa e, na verdade, é outra totalmente. Na verdade, a gente usava o termo ajudar, né? Que também a professora disse que esse termo ajudar... Pejorativo, né? Isso, isso. Então, aí já mudou também o meu jeito de pensar sobre o ajudar. E, assim, isso tem de várias outras coisas dentro da profissão, né? Eu tenho lido mais sobre o que é. Eu tenho lido mais como foi formado o serviço social, o porquê do serviço social e o que abrange dentro dele, o que é a profissão mesmo, o porquê dessa profissão, porque também não é uma coisa de ganhar muito dinheiro, né? É uma coisa mais, assim, para você, o seu entendimento sobre o indivíduo, entendeu? Então, assim, eu comecei a gostar muito mais quando eu entrei no curso. É uma coisa bem interessante. Interessante, Vivi. É interessante também para mim, professor, porque, assim, até então eu era, assim, bem... Bem, assim, tipo uma nuvem, né? Está lá o serviço social e aí você vê mais ou menos o que você acha que está lá dentro. E agora não. Agora é uma certeza do que é o serviço social em todo o lugar. política, que eu também era bem... Não sabia nem o que significava praticamente o serviço social dentro da política. Ou vice-versa, né? A política dentro do serviço social, né? Sim, sim. E outras coisas também sobre como tratar as pessoas, o que fazer, como lidar, como conversar. Assim, é uma coisa... É um leque. O serviço social é um leque em todos os sentidos. É no lugar, como pessoa, como trabalho, como a palavra serviço social ou social, entendeu? Sem dúvida. Isso tem me incentivado mais. E, para acrescentar, mais ainda, agregar a profissão do senhor, eu vou dizer uma coisa. Aquela aula, eu e a Bruna e outras pessoas tinham conversado sobre a aula, que para mim foi uma alavanca. Foi, assim, uma coisa que me despertou mais ainda quando o senhor deu a aula. E isso me alegrou. Isso me alegrou. Elas sabem disso, porque a gente comentou... Muito obrigado. Fico muito feliz por você. Sim, sim. E, assim, muito mais. Aí, até eu falei assim, agora, toda sexta-feira, vamos ter um café gostoso. É isso aí. Então, essa é a minha definição. E agora, entendeu? Vivi, você está no primeiro, segundo ou terceiro semestre do curso? Eu estou no primeiro. Primeiro, né? No primeiro semestre. A Bruninha também, Bruninha? Não, eu sou do segundo. Perfeito. E o que você pensa, Bruninha, desse nosso papo até agora a respeito disso? Como é que está a sua cabeça? Então, é justamente isso. O serviço social é de lidar com esse indivíduo, ser crítico na sociedade, ser reflexivo, saber onde se colocar, é entender o porquê estamos nessa sociedade, porquê ela se divide desse modo, como isso gerou. Então, o serviço social é essa profissão, que antes servia para ajudar a burguesia na época, o capitalismo, e agora somos aqui para ajudar os vulneráveis, como diz a profissão. Ainda mais nos dias que passam, né? Garantir direitos. Garantir direitos dos vulneráveis. Está falando bonito, Bruninha. Olha só, parabéns. É isso mesmo. Vocês estão com uma argumentação muito bem montada. E olha que interessante. Em função desse indivíduo, né? Aquilo que não pode ser dividido, isso está na apostila, isso vai estar no podcast que eu vou mandar para vocês, mas já está na apostila também. Em função desse indivíduo, que a gente tem condições de pensar no indivíduo como um ser ativo no coletivo, né? A palavra social, me desculpem se alguma professora já explicou, eu vou ser repetitivo. Social vem do latim socios, né? S-O-C-I-O-S. Eu vou colocar aqui no bate-papo. Socios vem do latim, que significa coletivo, né? Então, é bem o que você, enfim, você, Bruninha, comenta, né? O ser humano é o ser que vive em relações, né? Na coletividade. Pensar no indivíduo é pensar no social, na coletividade. Mas, ao mesmo tempo, para eu resolver questões sociais, papel do assistente social, da assistente social, eu tenho que ter uma visão do indivíduo, do que é essa pessoa. E aí, dando continuidade, é que a filosofia vem nos dar uma base ética sobre quem é esse indivíduo, do que ele é constituído, né? Como é que ele funciona? E eu sempre, quando comento isso em aula, eu faço uma pergunta provocativa, que eu já sei qual é a resposta. É a seguinte pergunta. Bruninha, Viviane, você que acompanha aqui a nossa aula, essa gravação. O ser humano, né? Pensando na nossa família, no nosso mundo, no nosso dia a dia. É um ser complicado de entender, não é verdade, meninas? Mas, o ser humano, em si, é meio complicado de entender, é muito imprevisível, não é? Sim. Deus do ser. Ora está animado, ora a pessoa está desanimada, ora a pessoa está emburrada, ora a pessoa muda, ora a pessoa desanima. Depois, é complicado a gente, né? Eu digo por mim, né? Nós, às vezes, somos tão complicados que a gente nem se entende. Imagine entender o outro, conviver com o outro, ter relações profissionais com o outro, relações culturais, financeiras, familiares, né? Olha que coisa interessante. Constituir uma família com uma outra pessoa que, às vezes, tem uma cabeça completamente diferente das nossas. Então, o ser humano é, no ponto de vista da filosofia, meninas, um enigma, muitas vezes, que nós tentamos entendê-lo para poder, ao conhecer melhor esse ser humano, poder exercer a profissão, ter o exercício do serviço social como uma profissão. Porque esse ser humano estará inserido no social, na coletividade, sob diversos papéis. O papel de uma mãe, chefe da família, o papel do menor, abandonado, o papel dos dependentes de álcool, de qualquer outras drogas, psicotrópicos, a questão da violência. Então, por detrás desses papéis muito tristes, muito duros, moradores de rua, por trás desses papéis, nós temos pessoas. E a filosofia já vai nos dar uma definição que Vivi e Brunia comentaram aqui conosco, que é o indivíduo, aquele que não pode ser dividido. Eu até coloquei na lousa naquele dia, não pode haver uma divisão, porque nós somos seres compostos, nós somos seres constituídos de três dimensões. A primeira dimensão é o que a gente chama de dimensão corporal. Vocês conseguem acessar o bate-papo aqui na parte escrita? Se eu consigo. Consegue? Porque eu já vou escrevendo alguma coisa aqui também. Então, a primeira dimensão, meninas, nós chamamos em grego soma, que quer dizer corpo material. Isso significa 33% do nosso modo de ser. Isso equivale, o soma, esse corpo material, um terço de quem eu sou. Por exemplo, agora, nesse momento, nessa webaula, vocês que nos acompanham nessa conversa, nessa aula, você faz uso do soma. Você me vê, eu falo, você me ouve, eu ouço vocês, nós teclamos aqui sobre o equipamento para a gente se entender. Então, é claro que o corpo material tem a sua importância, tem a sua dignidade, tem o seu valor. Isso é tão interessante que no universo da religião, no universo religioso, isso é tão valorizado em todas as religiões. Religiões não cristãs e religiões cristãs. Que um dos apóstolos do cristianismo, o apóstolo Paulo, se não me engano, me corrijam se eu estiver enganado, vai dizer aos primeiros seguidores, vocês precisam saber que vocês são o templo do Espírito Santo. Então, o universo religioso vê no corpo material uma estrutura, uma base, até com uma dimensão religiosa, espiritual, transcendental. O corpo ser o templo do Espírito Santo. Então, deve ter, é claro, um valor, e tem de fato, que precisa ser considerado quando eu quero formar, por exemplo, o cidadão, quando eu quero, por exemplo, formar e ajudar o profissional, quando eu quero resolver uma questão jurídica, enfim, tudo isso é importante. Mas, se o soma, se o corpo material, se o indivíduo não está alimentado, não está hidratado, se ele ainda tem dor, se ele tem uma dificuldade locomotora, uma necessidade especial, é claro que esse olhar, numa primeira instância, vai adquirir um valor enorme. Por exemplo, vocês atendem a uma pessoa que tem uma necessidade especial, uma paralisia, e não consegue, não tem uma cadeira de rodas. Como é que o direito dessa pessoa, como cidadã, vai poder ser exercido? O direito dessa pessoa, meninas, de ir e vir, vai ser esse direito praticado se lhe falta a emoção, não é verdade? Então, muitas vezes a gente pensa no ser humano, numa ideia, assim, estratosférica, utópica. Não, não. Questões concretas mesmo. A questão, por exemplo, da acessibilidade no meio da nossa sociedade. É pensar nessa dimensão, sim, na dimensão somática. Por quê? É a dimensão corporal. É claro que nós não somos um corpo material, meninas. Nós estamos num corpo material. Agora, esse corpo, esse soma, se desloca, toma ônibus, anda pelas calçadas, se alimenta, fica cansado, trabalha. Então, o serviço social, à luz da filosofia e da ética, vai entender que essa dimensão é extremamente importante. Um corpo doente, por exemplo. Uma pessoa doente com, às vezes, uma anomalia, uma patologia, que poderia ser prevenida. Todo o trabalho de prevenção de saúde, ainda mais nos dias que correm. A questão das máscaras que faltam para a sociedade, principalmente as pessoas mais doentes, os moradores de rua. Então, ontem, eu vi uma reportagem sobre a questão dos moradores de rua, aqui em São Paulo e no mundo inteiro. E eu estava preparando a aula de hoje, eu já pensei nessa questão do somático. As pessoas lá, abandonadas, não tendo o que comer ou o que vestir, e ainda mais sujeitas a esses grupos de risco. Então, vocês conseguem perceber a importância dessa dimensão somática? Sim. É bem evidente, né, Vivi, Brulia? É bem evidente. É o dia, né, professor? Isso a gente vê, saiu na rua, já vê tanta coisa, né? Nossa, nossa. É limitada ao pessoal de cadeira de roda andar em calçadas, limitado à possibilidade. circular, né, porque não tem rampa adequada, não tem uma calçada lisa, cheia de buracos. Então, assim, a pessoa fica limitada, o indivíduo fica limitado a certas coisas, né? Exato. Exato. A cidadania da pessoa fica comprometida, porque essa dimensão somática não é atendida. Mesma coisa, se a gente pensar nas crianças, né? Do período pré-natal ao período do nascimento e pós-natal até os sete, nove, dez anos, a gente sabe que o cérebro dessa criança, desse ser humano, está em desenvolvimento. Se ela não receber a alimentação, se a mãe não receber um acompanhamento, uma alimentação satisfatória, essa criança já vai nascer com uma deficiência cognitiva. Por quê? O cérebro se alimenta de sangue e de nutrientes. E se durante todo o período da infância essa criança não receber a alimentação satisfatória e de qualidade, o resto da vida dela, passando esse período da infância, vai ficar comprometido. O raciocínio dessa criança. Então, quando muitos falam que a questão do corpo não é tão importante. Pelo contrário, né? É o que mais choca, chama a nossa atenção, quando nós assistimos a vídeos ou vemos na nossa própria rua, debaixo da janela, a gente vê cada absurdo, né? E que é um campo por excelência em que a assistência social... Perdão. Que o profissional do serviço social tem um olhar e uma atuação extremamente estratégica. Ficou clara essa parte para vocês, meninas? Sim, sim. Tudo bem? Sim. Então, vamos dar continuidade para a segunda dimensão que eu comentei com vocês, que não é material, né? Que eu coloco aqui no nosso bate-papo uma outra dimensão chamada ânima. que representa uma palavra que vem do latim e na filosofia nós chamamos isso de alma espiritual. Já é a nossa dimensão não visível, mas igualmente importante. A alma espiritual significa que todo ser humano é capaz de ter esperança. Todo ser humano é capaz de ter fé. No fundo, as pessoas querem acreditar em algo, né? Querem acreditar em alguma força superior que as fortalece, que as motiva, que é a origem da vida. Se eu estivesse em um curso de liturgia, eu diria que essa força não é algo, não é uma coisa, mas essa realidade é alguém e que as pessoas, a cultura ocidental, convencionou chamar de Deus, né? Esse vocativo, esse termo, tanto que no Ocidente se escreve a palavra Deus com maiúscula, em respeito, em deferência. E aí é o campo das religiões, é o papel da igreja que como instituição social, meninas, vai trabalhar muito proximamente a vocês, inclusive é um campo de atuação ainda bastante carente, é um universo, né? O religioso, institucional, as igrejas cristãs e não cristãs, que carecem de muitos e bons profissionais do serviço social, né? É claro que esse acompanhamento espiritual não será você assistente social que vai fazê-lo, mas sim o ministro religioso, a ministra religiosa, seja o pastor, seja o reverendo, seja o ancião, seja o padre, seja a catequista, seja a ministra da palavra, enfim, cada igreja tem as suas denominações, os seus trabalhos, e é muito interessante porque essa dimensão, meninas, é tão importante quanto o material. Uma pessoa pode estar bem alimentada, pode estar bem nutrida, e de repente ela vive um grande vazio existencial. E aí o nosso olhar vai para uma outra parcela da população que financeiramente, socialmente, no status, pertence à classe A, mas não é feliz. Pessoas, às vezes, financeiramente muito bem, morando muito bem, comendo muito bem, vestindo-se muito bem, e dentro delas não está nada bem. pessoas desprovidas desse amor pela vida, pela esperança de transcendência, de que a vida começa antes do nosso nascimento e segue depois da nossa morte. Então, muitas vezes, as pessoas ficam acometidas desse grande vazio existencial e não encontram sentido para as suas vidas. que também, não sei o que vocês pensam, Vivi e Bruna, eu gostaria de ouvi-las a respeito, também é uma parcela significativa da sociedade, não é verdade? Sim. Pelo alma espiritual, acho que todo mundo tem que ter alguma coisa em crer em alguma coisa, não é, professor? Isso mesmo. Não é? Já crer em alguma coisa para ter, porque esse ânimo aqui dá a entender o ânimo também, não é? Isso, exato. Esse que é o significado, o ânimo, o vigor, mas de onde que vem esse ânimo vivido? Vem dessa capacidade. É, da gente acreditar em alguém, a gente pode até, na aula que o senhor passou, a gente pode colocar a fé em um filho, tipo, para ter um ânimo, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, não é colocado um foco só em alguma coisa, é em alguém, entendeu? Então, assim, Exato. se, ah, vou trabalhar porque meu filho tem uma necessidade para poder ir à escola ou comer ou se vestir, então é um ânimo que você tem. Ou não precisa ser só o filho, pode ser uma mãe, pode ser um parente, alguém que você ama. É, isso, ou até um vizinho também, não, eu vou fazer isso porque o meu vizinho está precisando, então vou ter um ânimo para poder ajudá-lo, para poder colocar ânimo nele também, porque às vezes o nosso ânimo, né, professor, levanta o ânimo de outra pessoa, né? Oh, e como, e como? É verdade, é verdade. Tudo é uma corrente, né, tudo... então eu acho que a gente precisa ter fé em alguém para que venha nos animar, é igual o sonho, né? Se a gente não sonhar, como que a gente vai alcançar algo lá na frente? Então a gente precisa ter um sonho para ter esse ânimo, essa vontade de conquistar alguma coisa e acho que a vida espiritual também acho que está relacionada nisso, a gente tem que ter... Totalmente. Né? Porque a gente precisa ter uma corda, né? que puxa a gente sempre para cima. Então é se acreditar essa fé, né? Bom, essa é a minha explicação. Muito interessante, por sinal. Bruna, o que você pensa, minha querida? Eu acredito que seja a mesma coisa mesmo. É preciso acreditar em algo e quando a pessoa não acredita em algo ou alguém, fica mais difícil a gente ter um ponto de referência aonde chegar, ajudar essa pessoa a se desenvolver, a se conhecer, né? Autoconhecimento. É difícil quando a pessoa não tem esse ânimo. Concordo, penso como vocês. Deixa eu comentar duas coisas importantes para vocês. Assistindo a alguns documentários, né? Ou jornais para acompanhar essa questão da pandemia, a gente fica até comovido com a iniciativa de pessoas simples, pessoas desconhecidas que se propõem a ajudar o próximo nesses dias difíceis, né? Muitos voluntários, muita gente tentando colaborar ou fazendo máscara ou levando alimentos para os mais necessitados. E aí... Perdão. Perdão. E aí a gente faz esse questionamento, mas por que que essas pessoas, esses tantos voluntários, que não precisavam, que não vão ganhar nada em troca financeiramente, por que tanta gente fazendo o bem? Por que tantos voluntários querendo fazer isso? Da onde que eles tiram essa energia? Da onde que eles tiram essa força? Da onde que essas pessoas tiram esse ânimo? E a resposta, meninas, é dessa dimensão espiritual que nós temos. Mesmo uma pessoa, um ateu, vamos supor, que não acredite na existência de uma vida espiritual, futura, que não acredite em um Deus, um ateu, mas ele é um bom cidadão, ele é um bom pai, ela é uma boa chefe de família, mesmo essas pessoas têm essa espiritualidade. É que elas entendem que a sua crença, a sua fé deve ser numa sociedade mais justa, num mundo mais humano, nos valores morais, até mesmo o ateu, olha que interessante, tem essa espiritualidade dentro da sua estrutura, a filosofia vai explicar. E um outro ponto que eu quero comentar com vocês também é o próprio exercício da profissão de vocês. quando vocês estiverem no atendimento, no acompanhamento de um caso e essa pessoa tem a sua fé, tem a sua religião, tem as suas crenças, é um patrimônio que vocês vão precisar acolher com muita riqueza, com muito carinho, com muito amor, porque o que a pessoa é? Ela é as circunstâncias em que ela vive e ela é aquilo que ela acredita. Então, no Brasil é muito interessante isso, as cargas sociais mais populares, mais simples, são muito dotadas de uma religiosidade, uma crença. Então, qual que é o papel da assistente social? Atuar com o profissionalismo, acolhendo essas pessoas no modo delas acreditarem, no modo delas entenderem o mundo e procurando ajudá-las para que essa fé, essa religiosidade não vá aliená-las, mas essa fé, essa religiosidade, essa busca pelo espiritual, pelo ânima, seja alimentado, seja mantido, uma vez que é uma força muito grande na vida das pessoas. Você vai atender uma pessoa no hospital, está em fase terminal, e toda a família manifesta um comportamento extremamente religioso. É claro que a sua postura é de respeito, é de acolhida, porque é aquilo que está alimentando aquela pessoa. Ou no mesmo hospital, você vai visitar um outro caso em que a pessoa, graças a Deus, teve a cura, teve uma recuperação e vai ser liberada. Também agradece a Deus, a sua doutrina, a sua igreja. Vocês entendem como isso também faz parte da vida das pessoas, meninas? Sim, em todo momento. Em todo momento, Brunha, Vivi. Em todo momento. Então, olha que interessante, né? 33% um terço corpo material. 33% nossa alma espiritual. E o que está faltando agora, que eu vou escrever aqui no bate-papo, é a nossa psique, que equivale a nossa mente, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos valores morais, que é a parte final que eu vou explicar agora para vocês. Eu acho que não deu tempo naquela aula de entrar nesse tópico. Eu acho que eu não aprofundei, né, meninas? Ficou parado os sentimentos, os valores e é isso mesmo. Então, vou aproveitar para retomar isso e fechar essa nossa conversa. Na verdade, é Gnote C. Auton. É isso? Isso, olha só, está claro aqui, Gnote C. Auton. Conhece-te a ti mesmo. Gnote C. Auton. Isso, conhece a ti mesmo. E será que a gente se conhece? Será que a gente se conhece mesmo? A cachola que nossa tem por último aqui? Acho que sempre estamos no processo de conhecimento. De conhecimento, é. Cada dia eu vou bem. Vocês namoram, estão noivas, são casadas com alguém? Eu sou casada já. Há 29 anos. 29 anos, Vivi. Brunia, você namora, está noiva, está casada? Não, eu namoro há dois anos e oito meses. Então, deixa eu perguntar para vocês duas, às vezes você não se surpreende com o seu namorado, com o seu marido, depois de tanto tempo de convivência? Muito, porque no início da aula que o senhor falou, as pessoas são inconstantes, né? São. Nós também somos e, na verdade, com quem a gente convive também. é isso mesmo. A gente não conhece a gente mesmo. É. Brunia, você namora há quanto tempo, Brunia? Dois anos e oito meses. Então, aí depois de dois anos e oito meses, ele diz alguma coisa, faz alguma coisa, a pessoa age de determinada forma, você fala, olha, quem sabe que eu conheci? Me perpreendi. É isso mesmo. e a outra pessoa também. Às vezes, com o que a gente faz, fala, a pessoa leva um susto. Nossa, não esperava isso, não imaginava que fosse assim. Quantos anos vivi? De casado? Vinte e nove. E você, quase três décadas, você fala, menino do céu, eu não conhecia. É isso mesmo. É engraçado, porque assim, é por coisas relâmpagas, né? Tipo assim, passa o tempo tão rápido que às vezes você não conhece a pessoa mesmo, né? Você vai trabalhar, é filho que vem, então assim, para ficar fixado na pessoa, para conhecer ela totalmente é difícil. Então, cada momento diferente, a gente se espanta, né? Porque esperava uma coisa, é outra, eu esperava uma coisa e é outra melhor. E assim vai, é o conhecimento do ser humano, né? E é engraçado que dentro dessa nossa profissão, que futuramente nós vamos ter, né, Bruna? Nós vamos ter, né? E vai ter isso, né, professor? A gente vai ter o conhecimento cada dia do indivíduo, né? Um pensa diferente, o outro pensa diferente, mas é no mesmo sentido, né? Então, é essa situação, cada dia o ser humano, a gente conhece profundo, não, né? Porque nem a gente conhece a gente profundo, né? Mas a gente vai vendo as diferenças de cada ser humano, né? É interessante. Sem dúvida, deixa eu só, deixa eu só, ah, não, estava tocando aqui, mas não é o meu celular, não. E aí que está, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Por que que as pessoas nos surpreendem? Porque os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus valores morais são próprios, são da pessoa, né? É o que passa na nossa cachola, propriamente dito. E aí, é, e é nesse ponto que eu quero explicar para vocês. O que que são os nossos pensamentos, sentimentos e valores, né? Então, a pessoa diz assim, ah, Felipe, pensamento é quando a gente pensa, sentimento é quando a gente sente, e valores é quando a gente valoriza. É uma explicação meia boca, né? Não esclarece muita coisa. Então, vamos aí definir para você de uma forma mais satisfatória, até porque isso vai te ajudar muito como assistente social no seu trabalho, quando você fizer a anamnese, o levantamento de dados, o histórico da pessoa, quando você tiver interação com essa pessoa, com a sua família, é importante que você compreenda bem isso. O que que é um pensamento, meninas? E a ciência hoje diz que, por dia, nós produzimos, em média, não sei como que eles chegaram a esse número, 60 mil pensamentos por dia. Olha que loucura. Nós já usamos uns 300 aqui na nossa aula, né? 60 mil por dia. Então, o que que é um pensamento? Um pensamento é, na filosofia, na ética, uma interpretação racional que eu faço da realidade. Eu vou repetir. Um pensamento é uma interpretação racional que eu faço da realidade. O que que é uma realidade? A realidade é o dia 3 de abril de 2020, são 7 horas e 51 minutos, e o tempo está nublado. É a realidade, eu não posso modificá-la, né? A realidade é o fato concreto, meninas, e você que nos assiste nessa aula. Mas o que que depende de mim? A interpretação que eu vou fazer desse fato. Então, se, por exemplo, eu acordo, opa, hoje, sexta-feira, que legal, eu tenho aula lá com as meninas lá no serviço social, na Ítalo, puxa vida, que bacana, eu estou fazendo uma interpretação disso. por outro lado, uma pessoa desmotivada, uma pessoa que não sabe o que fazer da sua vida, acorda, levanta agora nesse horário, olha para a janela, fala, nossa, que dia feio. Veja, qual que é a realidade? 3 de abril de 2020, uma sexta-feira nublada. Para algumas pessoas, é um dia muito interessante, para outras, é um dia sem sentido. Qual que é o denominador comum, meninas? A interpretação que eu faço daquela realidade. É a visão que eu faço da minha realidade. Então, quando você for entrevistar a pessoa, orientá-la, exercer a profissão de vocês, vai ser muito interessante você querer conhecer a cabeça da pessoa pelos seus pensamentos. Que visão que elas têm da vida, de si próprias, do outro, da sociedade. Então, é esse modo de eu entender o mundo que vai me influenciar na maneira como eu escolho viver. Olha que coisa interessantíssima. Da mesma forma, eu vou te definir agora o que é um sentimento, ou no plural, o que são sentimentos. Sentimentos também são, eu vou usar no singular, sentimento também é uma interpretação, meninas. Só que é uma interpretação emocional da realidade. Quando eu tenho um sentimento, eu faço uma interpretação da realidade, não do ponto de vista da razão, mas do ponto de vista da emoção. Eu vou te dar um exemplo que talvez vocês já tenham passado, eu já passei por isso também. Nós somos convidados para ir a uma festa, e o aniversariante é amigo do primo do amigo do meu amigo. E nós estamos lá nessa festa que é primo do amigo do amigo do nosso amigo. E é claro, a gente chega lá, uma festa bacana, muita comida, muita bebida, muita música, mas a gente não conhece ninguém, estamos nós três, Brunia, Vivi e eu. E a gente come, conversa, fica olhando para os lados, meio sem graça, e a gente fala um para o outro, meninas, vamos embora? Nossa, essa festa está muito chata, essas pessoas, olha só a cara delas, estão muito arrogantes, não estou me sentindo à vontade. E aí vocês falam, é verdade, que festa chata, vamos embora. Qual que era a realidade, Brunia, Vivi? Era a festa, estava acontecendo, Tinha comida? Tinha. Tinha bebida? Tinha. Tinha música? Tinha. Tinha gente animada? Tinha. Então a realidade era essa. Agora, nós interpretamos essa realidade do ponto de vista emocional porque a gente não se sentiu à vontade. Isso é garantia de que a festa estava chata? Não. Quem estava lá, estava adorando. mas veja que coisa interessante, eu me relaciono com o mundo também através do meu emocional, dos meus sentimentos. Por exemplo, de repente, uma colega da turma entra chorando na sala de aula física ou pelo WhatsApp porque terminou o noivado e ela está muito brava, muito decepcionada, muito triste com o ex-noivo e ela diz assim, não quero mais saber de namorar, de noivar, homem nenhum presta. É claro, é um momento de dor, de fim de relacionamento, mas não é verdade que nenhum homem presta, como não é verdade que ela nunca mais vai querer se relacionar. É um momento de dor, vai levar um certo tempo, depois as coisas se ajustam. Mas vocês percebem como é uma interpretação emocional da realidade? E muitas vezes as pessoas agem assim emocionalmente, interpretando a realidade e agem por impulso. E aí a gente poderia entrar na área do direito para tratar, explicar algumas situações, alguns crimes passionais que são gerados, que são criados do ponto de vista... Oi, bem? Pelo impulso, né? Pelo impulso. Então, naquele momento a pessoa ficou tão fora de si que interpretou a realidade como ameaçadora e quis destruir, né? Já que você não vai ser meu, você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E aí mata aquela pessoa. Então, olha que interessante, porque depois a psicologia, junto com o serviço social, vão trabalhar nesse caso, nessa situação e nesse contexto. terceiro ponto da nossa conversa hoje, que são os valores morais, né? Então, pensamento, sentimento e valor moral. Só retomando, pensamento é o que eu interpreto racionalmente da realidade. Sentimento, o que eu interpreto emocionalmente da realidade. E o valor? É também uma interpretação? É. é uma interpretação que eu faço moral da realidade. Uma interpretação moral que eu faço da realidade. O que é certo para você, meninas? O que é justo para você? No que você acredita? O que significa fidelidade para você? Então, é curioso porque a pessoa traz na sua vida, no seu histórico, valores, crenças, muitas vezes diferentes das suas, dos seus valores, das suas crenças, mas é a maneira como ela interpreta o mundo. E aí eu volto, não para fazer uma defesa do namorado da Brunha e nem do marido da Vivi, mas para que vocês entendam, e você que nos acompanha nessa aula, que muitas vezes o outro tem um histórico de vida, de valores, diferente dos nossos. Isso não significa, meninas, que você esteja certa e o outro esteja errado, ou que o outro esteja certo e o erro de vocês. Não vejam o mundo como certo e errado, quem vê isso é o juiz, é quem faz direito e vai ser o juiz. O assistente social não julga os valores morais da outra pessoa. O assistente social procura entender o modo de vida da pessoa para poder, eu não quero usar a palavra ajudar, mas para poder estar disponível no exercício do direito e da cidadania da outra pessoa. Então, eu quis manifestar, desenvolver essa aula presencialmente e agora por IAD para vocês, porque é a base sobre a qual a filosofia e a ética vai dialogar com o serviço social. Ficou claro para vocês essa explicação, meninas? Às vezes eu falo muito rápido, vocês querem que eu retome alguma coisa? Não, para mim ficou... Bom, é só que é o sentimento e o pensamento, a diferença é o pensamento e o sentimento. Qual que é, professor? Vamos lá. A diferença, é. Então, a diferença entre pensamento, sentimentos e valores, e valor. Mas o que os três têm em comum? tanto pensamento... Isso, essa era a minha pergunta. Porque eles estão num tópico, os três ao mesmo tempo, então eu queria saber qual é o que tem em comum os três, é mais ou menos isso. Uma excelente pergunta que você me faz, porque você me dá a oportunidade de dizer o seguinte, bem, o que os três têm em comum? Os pensamentos, os sentimentos, os valores. Todos eles são interpretações, são interpretações que eu faço da minha realidade, da minha vida, do meu mundo, das minhas relações. Então, quando vocês fazem ou farão uma anamnese da pessoa, um histórico, uma entrevista, o que vocês vão colher dessas pessoas? Os pensamentos que elas têm, que elas têm no mundo, os sentimentos que elas têm da vida, de si próprias, do mundo, e as crenças que essas pessoas têm de si próprio, de si própria, do mundo e do contexto. Agora, qual que é a diferença dessas interpretações? É o modo como isso é feito. Os pensamentos são interpretações que eu faço de uma maneira racional, de uma maneira fria, de uma maneira mais objetiva. Os sentimentos são também uma interpretação que eu faço da realidade, mas só que baseado nas emoções. Por exemplo, quando a nossa mãe fala, minha filha, faça o que manda o seu coração. Ela está dizendo, olha, tome a decisão baseada no que você sente, não apenas no que você entende da realidade. E os valores morais são também uma interpretação, só que eu vou interpretar o mundo, meninas, não sobre a razão e nem sobre a emoção, mas sobre as minhas crenças. Você roubaria uma pessoa para melhorar o seu padrão de vida? Não, Felipe, nunca? Quer dizer, é um valor moral, é uma interpretação que você faz da realidade, daquilo que você acha que é certo, daquilo que é certo. Então, o que os três têm em comum? Os três têm em comum a interpretação que eu faço. agora eu posso interpretar pela razão dos meus pensamentos, eu posso interpretar o mundo pela emoção, por exemplo, quando alguém fala que aquela não é uma manteiga derretida, ela interpreta o mundo pelo emocional e pelos valores morais, pela razão, pelo que é certo, pelo que eu acredito ser o caminho do bem. E aí nós juntamos esses três ingredientes e colocamos na cabeça das pessoas. e é assim que a vida segue, Vivi e Brunha. Não sei se ficou claro para vocês. Agora? Agora eu entendi. É muita coisa para pensar hoje, hein? É. Eu fico até imaginando vocês aí em casa e aí falando com alguém ou conversando pela internet ou pelo celular e aí lembrando a aula, o filme está passando e você ouvindo a pessoa o que ela está dizendo, tudo, você fala lá, olha, são as emoções, agora são os pensamentos, agora eu estou entendendo, né? É. Muito bom, muito bom. É. É, o indivíduo, aqui que está. Então, eu fico muito feliz que a gente feche essa aula hoje, essa nossa conversa, exatamente, você colocar em prática todos esses ensinamentos aí que nós tivemos. Tá bom, meninas? Legal. Gostei, gostei da aula, professor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É. Brunia, cadê você, Brunia? Eu tenho uma pergunta. Claro. Estou aqui para isso. É. Eu tenho uma pergunta, Brunia. O que forma essa personalidade que é citada na mochila é a junção dessas interpretações ou é esse valor moral que você cita? Exato. na possível coloque, a nossa personalidade, o nosso modo de ser é a junção, Brunia e Vi, e você que acompanha a nossa aula, é a somatória das emoções, dos meus pensamentos e dos meus valores. A personalidade de uma pessoa é a mistura dessas três, essa combinação das três. não sei se eu respondi a tua pergunta. Era isso que você queria saber, Bem? Ah, sim. A personalidade é a junção dessa interpretação que faz através da emoção e da razão. E dos pensamentos. Isso. Pensamentos, emoções ou sentimentos e valores. São essas três diversões. Tá? Seria interessante, vocês que estão aqui comigo na aula, e você que assiste a nossa videoaula, que você também lesse a apostila, porque ela complementa, até aprofunda muita coisa do que eu falei aqui. Então, uma coisa complementa a outra. Mas eu estou contente porque, pelas perguntas que vocês estão fazendo, eu percebo que vocês estão entendendo a matéria e a coisa está rolando aí de uma forma muito interessante. Obrigado mesmo, viu, meninas? Ah, para mim está ótimo. Estou tendo bastante sentimento. que bom, então. Né, Bruna? Certeza. Vamos usar a personalidade dos três fatos. Isso mesmo, Bruninha! Vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não, não. Para mim foi bem esclarecida essa aula. Ah, que pena que as outras também não estiveram aqui para poder debater. é legal a gente debater, né, professor? A gente vai conhecendo as pessoas assim, né, no debate, conversando. Legal. Exato. Meninas, e você que nos acompanha nessa aula, eu vou deixar já a partir de hoje à tarde uma pergunta no fórum sobre a aula de hoje. Então, vocês vão ter uma semana para participar, entrar no fórum, responder a pergunta sobre a aula, né, é mais o posicionamento do que você entendeu da aula, tá? E eu coloco aqui um grupo quando o fórum estiver disponível lá no grupo do WhatsApp. Pode ser assim? Professor, esse fórum é o 001? Isso, já tem alguma coisa lá, não tem? Já, aqui é uma pergunta. Qual a contribuição que a filosofia e a ética podem fazer na área do serviço social? Essa é a pergunta. É esse mesmo, é esse mesmo. Então, já está lá, não deixo de responder. Tá bom? Tá bom, é para responder segundo o nosso ponto de vista mesmo. Isso. Seu ponto de vista. Tá bom? Tem uma data para fechar? Não, por enquanto, não, não, eu deixei sem data, mas quanto mais rápido vocês fazem, menos trabalho fica acumulado, né? É verdade, isso aí. Tá bom, isso aí. Obrigada. Então, eu quero me despedir de vocês o Charlie Brown. Oi, meninas, foi muito bacana. muito prazer em conhecer vocês. Tchau! Tchau. O professor é meio louco, é meio louco. Tá? Tá, mãe. Obrigado a mim pelo... Isso dá o ânimo. Precisa, pelo amor de Deus, vida. É energia, vamos sair dessa. Vamos sair dessa. Ainda a gente vai comemorar tomando um super café da manhã reforçado lá numa sexta-feira. Vocês vão ver. ótimo, ótimo. Tá bom, queridas? Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e eu volto a conversar com vocês semana que vem. Tá bom, obrigada. Bom dia. Beijão. Tchau, tchau, bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.